Jovem promessa do Vasco balança as redes e atrai olhares da Europa. Fala família Cruz Maltina, se você não quer perder nenhuma notícia do nosso Vascão em primeira mão, já se inscreve nesse canal agora. Ryan, jovem talento do Vasco, brilhou na vitória da seleção sub-20 contra o México em amistoso realizado em São Januário, nesta quinta-feira, 5. Com apenas 18 anos, ele marcou um dos gols do triunfo brasileiro, após a partida, confirmou ter recebido propostas de clubes europeus para deixar o Cruz Maltina. Mesmo com o assédio, Ryan afirmou estar com a cabeça focada no Vasco, onde pretende continuar, pelo menos, até o final do ano. Minha cabeça está muito tranquila. Estou focado no Vasco. Chegou proposta, mas estou aqui no Vasco. Vou continuar até o final do ano e, se Deus quiser, vai dar tudo certo, disse o atacante, demonstrando confiança e comprometimento com o clube. Com uma multa recisória superior a 400 milhões de reais, Ryan é um dos maiores ativos do time carioca. O gol marcado com a camisa da seleção foi especialmente emocionante para o jovem, que cresceu nas categorias de base do Vasco e conhece bem São Januário. Sou cria da Barreira, de São Januário, e foi um momento muito gratificante. Minha família e meus amigos estavam aqui, acompanhando o jogo. Só tenho que agradecer a Deus por isso, celebrou. Desde sua estreia como profissional no ano passado, Ryan já disputou 30 partidas e marcou 3 gols. Em 2024, ele soma 22 jogos e 2 gols. Assista esse vídeo que está aparecendo em sua tela e fique atualizado com as últimas notícias do nosso gigante da colina. Até a próxima!